Eu vou até por aqui agora, porque aqui é mais aberto. Talvez a gente tenha mais facilidade para entrar. Não tem toy também. Vamos mudar o plano de entrada. More warriors! More skulls! He's lver the slaughterer, protest of the Blood God! Skulls! Unsufficient slaughter, dear. Go goooood! Time battle! Slaughter! Quebra-lhe só depende de você, Skarbranje. É pra você dançar no portal não amigo, é pra você bater Pra você bater, abrir sua? Consigualmente na verdade, vamos ao mesmo tempo Nós precisamos de a morte! O Exilado! A sua vez! Para o movimento do mundo! Ele pega aquele ponto para tirar aqueles benefícios que eles tem ali. Sim! Vamos lá! Os caídos do Cão! O Exilado! O Exilado! O Exilado! O Exilado! O Exilado! O Exilado do Dio do Cão! Eu acho que ela precisa pegar ali e sair fora depois. Eles estão vendo quem o Exilado está! Eu estou aqui, vamos montar um perímetro, acho que consegui bater os caras que estão vindo ali. A estratégia de clicar para cima não está dando muito bom. Vou tentar pegar o general dele rápido, acho que vai dar tempo de eu pegar o ponto aqui. Opa ai, só necessário. Está bom. Teste é a busca, todos os caras. O choque é um ser humano. Há um ser humano como o nosso. Coloque o movimento do barco! Glória! Que riqueza! Você vai fazer isso! Glória! Não! Erradicate-os! Vem para as tempestades! Seguem o sangue! No norte, os Mães! Aproveita o caminho! É por isso que existem motores! Há um trem! Vem para o sangue! Vem para o sangue! Sintem! Rбу Veja escorpião aqui! Já apareceu no Shabits Os mortos são ordens de fogo! Tobeert! Mãe de sangue! A bebida de sangue! A guerra! Eu preciso! Faz tempo! E aí, Nair, uma noite tudo bem? E aí, Nair! E aí, Nair! A e aí, Nair! A e aí, Nair! A e aí, Nair! A e aí, Nair! E aí, Nair! Ah, agora com mais partes legais! O Nair Kills me amarram! Vai acabar a paz! Se é qualquer entidade grande, automaticamente nunca terá paz! A e aí, Nair! 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 Eu não sei como é que eu preciso fazer isso. Esses signos! Eu obedeço! ,, As e aí, Nair! Remisão! ... Look at home SPAREM Amanda-Bern invoc Esse brudad está! Flávio da vencedência! O Ouro do Código de Ouro Ouro do Código de Mundo Ouro do Código de Ouro Ouro do Código de Mundo Ouro do Código de Mundo Ouro do Código de Mundo Acesse a escuridão A conquista Apenas a eles Descubra a eles Esse é o seu pequeno que está vendo aqui Scarbind escolheu o melhor momento para te ficar faltando um clube Scarbind escolheu o melhor momento para te ficar faltando o melhor momento para te ficar faltando Scarbind escolheu o melhor momento para te ficar faltando o melhor momento para te ficar faltando Scarbind escolheu o adversário Scarbind escolheu Scarbind espalda Teixeira��ar Como é que acertéis? Ojamãoãos faites Leisніi Personas da marrow atz Sim V unsure Adeid nos caminhos escutam mutlinho no retira ex prontas tortas pecharian ox Arx for corn! No! Corn demands movement! We serve the slaughter! Sway them! Insufficient slaughter here! Move out! Very quick! Blackriber does! A bear carry! The skull takes his decree! Corroders of coal! Light of fire! Yeah! Well... You're delayed! I'm sorry! 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 The skull! Soldier! How do they come from this distance? I'm sorry! The skull! The skull! The skull! The skull! The skull! Freeman! Storm dni! Um... I run your go! I serve death of corn! I move! Spreading slaughter! Prime, no beating, eradicate them! Promoting Will slaughter! We serve the slaughter! 有人 who imagines incident care! Agora está praticamente isso, eu estou me sentindo realmente jogando contra os Elfes. O ódio, a sensação é igual. Eu não consigo ficar dois segundos em paz sem olhar se tem uma flecha de piscar bem. Eu mando o cara atacar e o cara desaparece no vento. E a minha ordem vai para o caralho. Eu mando o cara atacar e o arqueiro desaparece no vento por nenhum motivo. Eu vou lá e tenho que mandar o cara atacar de novo. Eu acho que nem estou dando zoom para olhar a batalha, porque eu não consigo. Eu vou lá e abra a batalha. O que é esse? E aí? O que é isso? Ahhhh... O Flori nos leva, Orns. Isso é feito! Sim! O Cultest do deus do deus! Nos maiores guerreiros! Não! Não, Hound! Eu estou batalhado. Não suficientes, Lord Aneer. Nossa, velho! A gente tem crânio suficiente pra colonizar aqui. Isso aqui eu acho que vou pegar, porque eu preciso de algum lugar pra repouso. Depois de toda essa brincadeira aí. E com certeza a gente tem uma pancada bem forte neles aí agora, velho. Tá, eu posso pegar esse cara aqui. Os Araltos da Fúria de Khorne. É uma cavalaria muito boa, estou precisando de uma cavalaria forte. Engenheiro de combate. Basta um bom plano. Algumas pazes e picareta. Mano, é plano. A gente foi pra cima e bateu, velho. E esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liberança mais três a montar cercos ou rodear povoados. Tá, pode colocar aqui. E movido pela ira. Raiva incontida corre nas veias dos seguidores de Carnet. Provendo vigor renovado e ímpeto implacável para os massacres vindouros. Então, quando a nossa vida estiver inferior aos 50%, a gente ganha mais 25% de dano base da arma e dano perfurante da arma. Vamos lá. Pode colocar a hora de caçar e investir no mortal. A guerra é interminável. O ciclo de investidas, choques e duelos corpo a corpo sangrentes é infinito. Nunca acabará. Pra você, pode colocar... Defesa corpo a corpo, porque você está apanhando bastante ainda. Qualquer coisa que aumente sua resistência, já ajuda. Como é que está forte esses caras agora? Ainda estão bem fortes. Caramba! Acontece facção. Acontece facção. A gente tinha perdido o Numas, né? E eu estava montando esse cara aqui para a gente para cima de Numas no próximo turno. Quando dera aí. E aí eu vou torrar a regimentão nomada aqui. Esse cara que é dele já, no caso. Porque é guerreiro do caos. A gente vai para cima com tudo esses caras aqui, vendo? No caso, como ele alcançou a gente em dois turnos... Deixa o cavalo por hora para lá. Pega mais dois daqui. Galera, a gente faltaria para sair cortando todo mundo. Aqui na Torre Negra de Arca. Vamos tirar esse daqui. Não teve tanta necessidade. Esse aqui é bom de aumentar os espólios. Vamos colocar também... Pode colocar esse aqui para aumentar os pontos de defesa, vai. Porque a galera da Pirâmide Negra provavelmente vai querer me atacar. Isso se o... O Cetc não mata eles nesse turno. A gente ainda tem quatro turnos de turno de crânios, né? Ao menos a reposição do Cersei do Scarbent está bem alta. Porque esse não... Facção encontrada a Ostia Ancestral. Lá com a divisão do Grombrindor. Lá no canto do mapa. Se a situação não tivesse tão tensa e dramática, eu teria feito um negócio da seita para a gente teleportar para lá. Ah, vai declarar guerra de novo já? Ah, vocês não? Não. O cara pediu... Dinheiro e depois entrou com a roca da paz. Acho que é a primeira vez que eu vejo a máquina fazer essa mecânica de ameaçar. Antes ela pedia dinheiro e foda-se. Agora realmente ela pode pedir dinheiro e te ameaçar. Não entenda a procurar o Cetc não. A primeira banda para a droga! O God Jaff mora para a de novo! Querida-se! A de novo, ele é pro Cetc não é pro Cetc não é pro Cetc não. Imagina-se para o Cetc. Não vale tempo de apostar minha guarnição Três heróis no exército A situação não está favorável para a gente Nuke esteve Pode ficar essa daqui Vamos vir para cá Eu poderia apelhar, mas estou precisando de crânio Muito pouco a gente não alcança ali, mas pode ir para cá A HOPINGER OF DOOM Se não mais aceitar as paz eu mandava outro exército lá para cima Mas não vai aceitar Acho que tenho que deixar alguém aqui para defender E tentar fazer milagre aqui Mas duvido muito que vai dar certo Não tem nenhum guerreiro do caos na guarnição Só um real E um só não vai segurar três heróis Ainda mais com o troll junto Já que o corne O antigrande é só o guerreiro do caos de alabarda E aqui a gente não vai ter nenhum A gente tem três heróis que ajudaria A segurar um pouquinho Mas ainda assim vai estar complicado Aqui eu estou achando que esse cara vai querer atacar no próximo turno Eu realmente gostaria que ele atacasse a cidade Mas conhecendo a máquina eu duvido que ela vai querer atacar Já está vindo um segundo exército aqui também Já está vindo um segundo exército aqui também Então é provavelmente que ela se arque com os dois Exaltado, claro! Se cercar com os dois A gente tem chance É... deixa eu ver quem é o próximo senhor aqui Porque eu vou ter que fazer milagre aqui, velho Então provavelmente é esse senhor que eu vou recrutar agora Que eu vou botar o nome aqui Entrará numa missão suicida Por aqui não temos defesas Para segurar nada nesse mundo Que eu vou botar o nome Senhor demônio Perfeito Pode ser esse daqui É o... Malgar Grito Infernal Diretamente do Warcraft Esse carinha aqui Ele vai ficar com esses caras aqui E esse daqui Você vai ficar com esse cara aqui na real E pode tentar recrutar aí mais uns dois daqui Se você conseguir, ótimo Se não conseguir, também é ótimo Tô fazendo o que eu posso O pouco que a gente tem Que não é muito Mas realmente não é uma combinação agradável Você tá entre Reis da Tumba e Infinitos e... Orc na parte de cima com o Wag Sempre em cima de você Não tem economia que aguente Não tem economia que aguente cara Principalmente de demônio É Realmente aqui o... Como é que eu tava chamando isso aqui? O... Thunderdome, né? Porque tinha tanta facção junto aqui De facção importante Se a gente considerar dos mods, realmente Eu só tô brigando com facção importante Desde que começou a campanha Né? Tô tentando conseguir expandir direito É dez turnos pra pegar uma cidade Aí eu vou pra outro lugar Aí a gente perde a cidade que a gente pegou por último Tá bem assim Pô, ele veio com dois exércitos aqui A gente vai defender Então, vamo lá Dois full stacks contra Nosso exército secundário do Xandão Acho que vai ser bem tranquilo Esse exército tá cheio de fantaria boa Ok... Só vejo gente vindo daqui da frente Só que algo me diz que esse cara vai querer invadir por aqui Então se a gente for Prender eles num canto mais favorável pra gente De que a gente tem 2.500 pontos Essas três pontos seriam uma boa escolha Porque eles só podem entrar por esses três pontos e aqui por trás Seria uma forma boa de... Afunilares mais né Aqui são... Quatro... Cinco... Seis entradas E aqui atrás tem duas torres mas elas tão muito fora de foco Então... Aqui é uma torre central que vai pegar as três pontos que eu preciso defender Então vou tentar defender aqui Vamo lá Ponte do meio será defendida pelo nosso... Líder de guarnição aqui A parte boa também de pontes é que normalmente as magias não pegam aqui Então... Ponto positivo Eu vou ter que pegar essa torre Que é uma torre Que é uma torre Que é uma torre Que é uma torre Ponte do meio 500 aqui talvez, sei lá. Se eu achar que ela não vai ter altura pra atacar ali. Então até ele chegar nesse ponto aqui de trás... Onde está a outra torre? Nossa, aqui atrás. Coloca aqui então, 500. Ou a gente coloca aqui um bloqueio. Pra fechar eles melhor num canto específico. Tá, sanguinários. Da guarnição. Vou deixar vocês aqui porque talvez eu precise de vocês aqui. E essa galera aqui vai ser meu grupo 1 de defesa. A galera que está no meio. Nesse ponto aqui da esquerda, mais salteadores ficarão aqui. Ficou pra vocês aqui. Por hora vocês são o grupo 2. Acho que eu vou deixar um desse aqui pra vocês também. Você fica aqui. Deixa eu mostrar pra vocês também. A gente vai ter nomado, né? Nossa, os cavalos do trono fulgurante aqui. São bem bonzinhos pra pegar a infantaria. Não sei se vão ser muito usos na defesa, mas no ataque eles são óbvio. Vocês aqui. Quanto a manhã que tá só a hora de liderança aí, não vai chegar em 2 pontos. Eu preciso tirar você do cavalo, né? Pra ficar melhor ainda. Pode ficar aqui mesmo. Inspirando a galera. Tá. Vocês acho que eu vou deixar aqui. Aí eu vou vendo onde eu vou precisar de vocês. E eu vou colocando. Provavelmente deve ter arqueiro pra caralho lá. Eu tô vendo um javelin aqui. E a gente vai caçando na medida do possível essa galera aí, velho. Não vai ser tão fácil. Cara, beleza é uma palavra muito forte, cara. Essa campanha nem começou a invasão total e parece que eu já tô nela. Então eu não sei se vai dar muito bom, não. Mas tá divertido, pelo menos. Eu vou ver as entradas certas, né? Se eles virem por aqui, eles vão poder dar a volta aqui. Não tem como, ok. Essa ponte que é inútil. Então é aqui, aqui, aqui realmente. Essa aqui atrás, se eles derem a volta por aqui. Que eu acho que não vai acontecer. Se acontecer, eu ver alguma galera passando por aqui, eu corro uma infantilha pra lá. Mas se acontecer, seria muito sacanagem. Fiz uns pra reforço chegar antes de atacar. Enquanto isso, vamos invocando nossos... Sanguinários aqui atrás. Pra ajudar na defesa. Tá, esse aqui é um senhor da morte. Putz, eles têm um porta-almas, velho. Aí vai tudo pro espaço. Tá, esquece a ideia de deixar a galera junto aqui, velho. Tá, esquece a ideia de deixar a galera junto aqui, velho. É, eu acho que vai acontecer isso comigo, cara. A Corny vai me matar porque eu sou fraco. Porque... Ele me jogou numa treta aqui que ele não tá ligado o tamanho. Como que eu vou tirar esse porta-almas do jogo? Eu vou ter que esperar ele ficar isoladaço, que vai demorar horrores. Pra talvez ainda, quando eu fiz alguma coisa. Vou até guardar a segunda invocação aí, porque eu acho que vou ter que soltar isso no porta-almas. Junto com as fúrias. Então, eu vou ter que fazer isso. É o projeto do Canhão dos Infernos, na verdade é o Canhão dos Infernos, o Canhão do lado de Corne Eu comentei uma loucura aqui, se a gente não matar esse cara aqui, não vai adiantar nada Só que como que eu vou matar antes Nós temos o nosso primeiro choque de vestidos aqui Os caras já ignoraram totalmente a ordem que eu dei, o teu portal não está saindo fora, beleza Bom, até bater o cooldown para você sair voando de novo, vocês já morreram Então vamos esperar ficar realmente 100% isolado, e ai eu mando ele atacar de novo Ah, a Toy está acertando a árvore É demais, né velho Mais uma vez, quem tem a ideia de colocar uma árvore no caminho da mira Meu Deus Fora a våra, é tarde Fora a tesourinha Para a nossa runningla Para a gente, não vai pegar 처que Por uma vez, vamos bloquear os Pergadoras Para a gente, não vai viver Para a gente, não vai ser Para nós, vamos a juntar de novo Para a gente, não vai um A CIDADE NO BRASIL É o elo fraco, eles estão vindo tudo pelo meio. Aí começa a ficar gostoso, o portal começa a atirar. Tem muita gente perto dele ainda, então não tem nada que eu possa fazer. A CIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Grande ruínio! Estão explosivos de Khorne! Pantando souls! Caros-warriors de Khorne! Coroadores de Khorne! Sim! Brasileiros de Bloodletic! Quebrou toda a minha formação! Você! Nós servimos o Salahtara! A escuridão chama! Ex-Fathers Marauders! Ex-Fathers Marauders! Ex-Fathers Marauders! O Drill Skull! Sentido por Khorne! Ele vai se derrubar! Move! Blast! Blast! Venha! I Allah! Vou fazer o fim! Tirea... Tirea! 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 Tiream! Tirea! Tiream! 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 Não! Os portas! Pegue seus escaltos! Estão se espalhando! Não! Os portas! Pegue seus escaltos! Estão se espalhando! Estão se espalhando! Estão se espalhando! Sempre que você precisa funcionar, não é? A torre que atira na arvore, a arvore indestrutível! Uh... é um festival de horrores! Tenta outra forma de especificar isso, não! Cara, essa torre era para ela estar dando tanto dano nesse meio e ela está acertando a árvore! E você só tem que aceitar isso porque a arvore é indestrutível Tem nada que seja mais forte que uma arvore no universo Warhammer É para ficar louco, não tem outro jeito não Aí fica essa vergonha aqui Não vale a tempo, esquece Eu vou dar a volta para o Flunk e a ponte, mas não vale a tempo Eu vou dar a volta para o Flunk Muita luz Muitas luzes E aí Que me envolveu o Flunk E aí Você vai ter o Flunk Parece muito sozinha Voz do jogo Pissar te aparecer Sinklehas Lorde Cord Axa de Mediterramba Estou quase considerando abrir minha formação para todo o que eu acredito. Estou quase com utilidade aqui. Por isso que do jeito que está aqui ela não vai fazer nada. Vamos abrir. Uma merda mas... Vai ser cargado todo o gargalo. Vai ser cargado. 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 Marauders na torre. Estou quase pegando. Estou com pesca. Vem. Marauders acalmar. Parece pegadinha, mas não é, mano. Tomaram um pau aqui, vixi... Spreading destruction! Annihilate them! Chaos commands! Climb in for call! Skullcrushers atornos! Destrói-los! Lançar para essa ponte! Seguindo Stats! Descobre-se! Batalha! Estou hungry! O cara deve pegar o ponto lá atrás, mas não tem problema. Ok, agora... Preparem o coração, amiguinhos, que a coisa vai ficar feia. Estou meijando. Estou meijando. Brio-los atrás... Estou meijando! Estou meijando! Estou meijando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta não era para mim! A CIDADE NO BRASIL A Armação dos Cinturais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NAME! Slaughter! A CIDADE NO BRASIL Eles vão... marchar... Fazer o fogo! E aí, deixou um problema. Ex-Farmos-Larodos! Sim! Sim! Arme dos deus escuros! Contraste! Hum... O que é isso? Ufa! Um detalhe... Ia chegar tempo aqui, mas porra ia ser no limite... Avanço! A cor de mando! Não tira um lugar! Vamos voltar! Eu quero que os homens recebem! O Pelo deve fluir! Se procurando a slaughter! Caraca, velho! Aqui a gente vai pegar a graciação, porque... A gente vai pegar a graciação, porque... Tão precisando de dinheiro pra manter essa rainha negativa... Vida a crise! Já tá vindo! A gente vai tomar nesse turno o ataque deles! Se bem que nesse turno não, já passou por onde eles atacarem... Talvez que você... O Lorde do Khorne... É... Eles tão cercando ali mas... Vamo ver se a gente tem que chegar a tempo pra ajudar, velho. Vem com o Zegre! Faste antes da battle! A gente vai em paz! Goste aqui... Baixas moderadas né, tem que botar né, eu não to afim de ganhar baixas não, só quero fazer baixas, mas eu quase não colunizo velho, eu colunizei aqui só pra ter um ponto de reposição que eu tava precisando de verdade, esse aqui é o outro regimento anomato que a gente pegou, ao invés de ser os guerras do caos em cima, que são os signarios, mas também são muito bons em antifantaria, vai servir pro gasto, pra perseguição. Começou, começou os arqueiros. Mano, eu só queria fazer uma pergunta. Eu dei a ordem pra essa cavaleira tacar aqui, vocês viram né, meia dúzia de candango foi pra lá, o que que esses caras tão fazendo? É a mesma unidade. Eu vou te contar, viu mano. Onde vocês vão gente, vão pra feira? Eu vou te mostrar pra eles. Meio! É o que você esqueceu de fazer? Eu vou te milhar, não sei você. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu posso te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, esses caras de esqueleto patéticos. Esse cara de fontaninha vai dar um cauda ainda aí. Não, não. Mas o que você tem que fazer? O sangue rico com o sangue. Você está indo por mim. Os maraudadores de braços de braços de braços de braços. Guerreiros de caos, guerreiros de caos. O que é isso? 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 O que eu quero dizer? Será que eu faço o dedão de gritar? Opa, achei, achei em algum lugar. Ora, ora, se não é o cara dos tornados. Vem cá, seu maldito que tá me dando dor de cabeça desde que começou essa campanha. Tá me dando dor de cabeça desde que começou essa caralha de campanha. Vamos, levanta! Levanta, porra! Levanta! Vamos! Força! Ok, não conseguiu. Incompreensível.